E no último dia da Semana do Meio Ambiente, um grupo de pessoas resolveu mostrar que é possível fazer mais pela natureza, mesmo que por iniciativa própria. Ontem teve plantio de mudas de árvores em Rio Preto. É um trabalho de formiguinha mesmo. Aos pouquinhos, plantando essas sementes de árvores, crianças e jovens acreditam que podem mudar um pouco o futuro do nosso país. É que a degradação do meio ambiente está acabando com as nascentes em Rio Preto. Muito triste, porque você vê, lá no fundo tem um riozinho, ele já foi bem maior. Hoje em dia é uma pequena quantidade de água que passa, então você acaba se sentindo culpada, né? Foram plantadas 40 mudas de árvores, próximo a essa nascente do Córrego do Tiago, fluente do Córrego do Macaco. A ação foi promovida pela Associação Amigos dos Mananciais de Rio Preto. Vamos estudar, vamos fazer um trabalho de conscientização da população, que isso é importante, mas um trabalho também de mobilização para pressionar os nossos governantes a entender que a cidade tem que crescer de forma ordenada, de forma sustentável, né? Não pode, mal tratar a natureza, senão sem as árvores a gente não consegue respirar. Estão tendo muita matação de plantas, para fazer prédio, casa, rua. Mas será que a data tem mesmo o que comemorar? Este biólogo diz que não. E mais, a situação ambiental de Rio Preto é muito preocupante. O avanço das construções na cidade está acabando com as nascentes. Arificais diz que é preciso um trabalho de reflorestamento e recuperação da mata ciliar. Então, que isto sirva para despertar, principalmente nos jovens, porque é muito difícil você educar o adulto e o velho, para as questões que são emergentes e necessárias. Só para se ter uma ideia, cada rio pretense consome 440 garrafas pet por ano. Isso dá um total de 196 milhões de garrafas na cidade. Deste número, apenas 12%, 23 milhões são recicladas. O restante vai para o meio da rua e para os córregos, entupindo bueiros e contaminando as águas. Olha só a quantidade de garrafas, latas e lixo que o professor encontrou nesta mata próxima ao córrego do macaco em Rio Preto. É a natureza pedindo socorro. Nós somos a segunda cidade mais poluída do estado de São Paulo por microparticulados. É preciso acabar com as queimadas. Muitas das queimadas são queimadas criminosas, exatamente para acabar com as matas ciliares e acabar com as nascentes.